Jornal agora é sério, tá com bronca de nós? Solta a voz, dá um gás. UBS do Centro, obra que foi inaugurada no dia 28 de março e até hoje não funciona. No qual levou o motivo de abertura de uma CPI. A CPI das obras é motivada por causa dessa construção, dessa UBS. CPI que está tramitando na Câmara Municipal de Juquetiba a CPI das obras. Agora o que chamou a atenção é o seguinte, cadê a placa de inauguração aqui, olha só. A placa de inauguração não se encontra mais aqui na UBS do Centro. Olha só, a plaquinha não se encontra mais aqui na UBS do Centro. Qual o motivo dessa placa ter sido retirada? Jornal agora é sério, tá com bronca de nós? Solta a voz. Secretário de Administração, senhor Jair Lufiná, secretário de Obras e Transportes, senhor Marcos Alves. A respeito da placa institucional que foi retirada ou furtada, não sei. A gente veio aqui exatamente para saber sobre isso. E se vocês têm ciência disso? Que a placa não se encontra mais no prédio da UBS do Centro. Senhor Jair. Estou sabendo por você agora, nesse exato momento. Se a placa foi retirada, nós não sabemos. Se ela foi furtada, tem que se fazer um boletim de ocorrência. Mas nós vamos conversar com o Alexandre Pontes, que é o responsável pelo convênio daquela obra. E acredito que deva ter uma explicação, não por ele, mas de quem retirou. Se foi retirado para preservar a obra que está sendo sindicada, é diferente. Mas desconhecemos. Secretário de Administração não tem ciência sobre isso. E o senhor, secretário? Da mesma forma que o Jair ficou sabendo, que eu estou sabendo agora com você. Essa ordem não partiu de vocês. Não, então, aqui não. Agora precisamos investigar também, como o Jair falou, se foi um furto. Ou se foi retirada por algum motivo. Vamos falar com o secretário para saber qual foi o motivo, né? Com o outro secretário que ficou olhando dessa parte. Tranquilo, então. Muito obrigado. Bom dia. Parabéns, hein? Tudo bom? Parabéns, hein?